Ha 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 ha! Olha só! Ha 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 ha! Mais um tal queixou aqui no Teatro Renascense! Ha 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 ha! O prazer tá aqui com um monte de gente bonita, um monte de gente elegante e alguns corinthianos e petiços aí no meio também. Olha só, hoje o programa tá sensacional, que a gente tem dois ícones do humor. Lógico de vinheteiro e Igor Guimarães. Salva de tiros pra eles aí, ó! Tem alguém de fora de São Paulo aqui hoje? Da onde você é, gordo? Olha o gordo! Ha 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 ha! Eu gosto quando vem gordo aí, porra! Da onde você é, gordo? Maceió! Maceió! Fala firme! O pessoal do Nordeste faz tudo igual a moção, né? É Maceió! É Maceió! Ha 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 ha! Olha só! Tá passeando? Viu passar o carnaval aí? Passar o carnaval aqui! Tá gostando? Tô gostando! Foi nos bloquinhos? Não! Não foi por quê, porra? Não fiz e fugiu exatamente disso! Ah, você tá fugindo dos bloquinhos aí! Não fiz e quis! É, e aqui não é diferente não! O pessoal mija na rua, mija em você! O pessoal também... O pessoal te esfrega o que você não quer! É... O que mais? Tem mais alguém de fora aí? Ô, corinthiano lá, de onde você é? Sou do cenário, do trator! Ah, do trator? Ha 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 ha! Olha só! Tomou tiro lá, né? Ha 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 ha! É o quê? Peraí, deixa aí! Fala aí, fala aí! Agora cheguei pra Campinas! Você foi pra Campinas? É! Virou campineiro? Praticante? Não me parece daqui! Ha 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 ha! Brincadeira sadia aí, eu tô brincando com você, ou será? É melhor não! Ok? Que cearense a gente acerta a cabeça de longe! Ha 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 ha! Ah, brincadeira sadia! Eu tô brincando com ele só, pô! Vamos falar lá! Lá vem o Bolsonaro xenófobo! É brincadeira... É, cê gosta de conversar, hein? Peraí! Ha 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 ha! Peraí, peraí que eu não tô vendo! Peraí, peraí! Mas não tá mentindo, porra? A gente tá mentindo? Tá não, porra. É, é tipo, se fosse comparar com uma televisão, é uma edge screen. Tem mais alguém aí de fora aí? Mais alguém aí? Quem mais de fora? Todo mundo em São Paulo? Olha só. Dá onde sai aqui, barra? Ipiranga. É, bairro bom lá. Perto do museu? Perto do lado. Olha aí, bairro bom. Nazaré, Avenida Nazaré ali. Olha aí, o pessoal elegante aí. E o senhor? Dá onde é, senhor? Guarulhos. Porra, não posso dizer o mesmo. Dá onde é, é bairro dos Pimentas? É dos Pimentas? É não? Pode deixar acesa, turma aí, no centro? O que mais aí? O que mais aí? Outro gordo aí, eu gosto dos gordos, porra. Você é gordo? Da penha. Da penha? Está só piorando. Está piorando. Cadê a sadia aí, ó? Está certo? Bom, muita gente aí. Muita senhorinha, senhorinha aqui. Dá onde é a senhora? A senhora? É a senhora. Se fosse do lado, seria a moça. De onde é? A senhora? É a senhora? A senhora e o senhor. Dá onde vocês são? Perdizes. Olha aí, bairro chique. Tem mais senhor. O senhor lá. O Reiconif está ali com a gente também. Da onde o senhor é? Leopoldina. Está vendo? Só o bairro chique aí, porra. A senhorinha aqui no meio também. Desculpa dizer, mas tem muita gente aí da terceira idade. Vocês estão sabendo que aqui não é o show do Moacir Franco, né? É brincadeira sadia aí, porra. Eu estou brincando com você, eu sou um brincalhão. É brincadeira sadia aí. Bom, então não tem mais o que falar. Vamos começar o programa? Começou o Talkie Show! Olha só, como eu disse no começo do programa, os nossos convidados são sensacionais. Mas eu quero chamar primeiro para cá esse grande rapaz. Esse que é conhecido como boneco de ventrílico. É o mais famoso. Não, o mais famoso não. Que o boneco de ventrílico mais famoso é o Haddad. Tá ok? Mas é o mais querido do Brasil. Uma salva de tiros para o boneco Josias Igor Guimarães! Olha só! Olha aí, meu telefone! O que foi? O que foi? É o humor! Alegria! É um prazer ter você aqui. Agora não tem a ser, já teve o Talkie Show? Já, já! Você gostou? Muito legal! Eu gosto muito do senhor Fernando Henrique. Eu fumei, mas não traguei. Não faz suas porras não, viu? Oiguinho! Fala, Morgan... Presidente! É, quase você escorregou aí. Você tá com o show solo aí, pô? Sim, Benignismo estreia no teatro... Boa pergunta. Teatro Morumbi. Morumbi, no Teatro Morumbi Shopping. Agora dia 14 de março. Quem podia estar indo, por favor. Eu não tô pedindo, tô implorando, pelo amor. Já vendeu três ingressos. É mesmo? E fui eu que comprei pra ver se tava funcionando. Só pra ver se funciona o sistema. Pra ver se tava funcionando e parece que tá tudo ok. Mas antes desse show, você tava com o Benigno em Paradaí. Em Paradaí. Nós vamos fazer em Taubaté, porque um homem lá falou, traz pra cá. E aí você foi? Aí nós vamos ainda. Ah, você vai ainda? Essa é de março, é. Então são dois juntos. Na casa dele, uma coisa mais íntima. Cuidado pra não ser suruba aí. É, eu tô com medo, porque é um papo esquisito. O que que ele falou pra te contratar? Quando ele foi te contratar, ele falou, ô Igor, quero te trazer... Alô! Alô! Microfone da Tinha aqui, deu. É, você vê aí, hein? Alô! Daqui a pouco ele volta. Espera, empresta o quê? Empresta? Olha lá, tá vermelho. Tá largo o seu terno? Tá largo porque eu emagreci, porra. Ah, 40 quilos. É facada, né? Essa aí, ó. Buxou, né? Esse aí é o brincalhão aí. Vai estourar o bichinho! É, não ri não, seus filha da puta. O programa é meu, porra. Foi aí? Espera aí, eu tenho que... E aí o cara... Sorrisada, brincadeira. E aí como que o cara foi te contratar? Ele falou, ô Igor, quero te trazer o tal baltel aqui. É, ele falou, alô. A primeira coisa? Foi. Aí eu falei, alô. Aí ele falou, é o Igor? Eu falei, quem quer falar? Porque eu não dou meu nome. É, não vai falar de cara aí. É, porque agora tem esse negócio de código que fala assim, ah, nós estamos aqui na festa, festa do morgado, você quer vir? Manda o código. Manda o código, manda o código. Eu falo, ah, não caio nessa, merda. Eu já perdi três festas por causa disso. E aí você tá com dois shows. E era verdade? Era verdade. E aí você tá com... O Luciano Huck me ligou. E aí você ligou? Falou, loucura. Eu falei, ah... E aí você tá com o show de personagem? É, o Benigni do Paradares e o Benignismo. Benignismo, convidados malucos, coisa louca, no Teatro Morumbi Shopping. Olha só. Tem que passar na Rene antes de entrar. Só pra recapitular rapidinho. Você passa por meio das araras. É, porque é incentivando o povo a comprar, né? Ah, tô indo no teatro, preciso comprar um short. De onde vem esse lance do Benigno? Porque você falou na outra vez que teve, mas tem o pessoal que fala, ah, chama o Igor. Você já tá lá? Foi, é. Aqui o pessoal às vezes não assistiu, nem sabe de onde vem tanto Benigno e Maligno aí. Me deu um caroço na cara uma vez, aí o médico falou, é Benigni. Aí eu falei, é brincadeira, gente. Vocês caíram. Não, pai, foi... A minha tia fala isso aí, eu peguei. Quando você convive com o rapper, é difícil você virar DJ, né? É o caso de ferreiro, espeto de madeira, né? Entendi. É esse trocadilho, né, que pessoal. Ô, Igor, eu, por falar em Benigno aí, eu vou convidar aqui pra gente, juntar aqui, esse cara que é um Lorde. Todo mundo já viu os vídeos dele, você conhece muito bem. Não. Não conhece? Então você vai conhecer agora. Vou conhecer. Salva de tiros aí pro Lorde Vinheteiro. Vinheteiro! Olha a elegância desse senhor. Direto do Bradesco Prime. E aí, Lordão? Tudo bem? É um prazer. Mas que elegância. O outro aqui parece um craqueiro, você veio digno do programa aí. Então tá bom, Vinheteiro. Eu agradeço mesmo a elegância. Tem horário de 30 dormindo já. Tem que ser bonito, né? As pessoas respeitam mais a gente quando a gente tá bem visto. É por isso que eu venho de terno aqui. Sim, mas é horroroso esse teu terno aí. Como assim, pô? Todo amassado. Não é uma vergonha? Eu, de coadjuvante, estar com um terno mais bonito que o apresentador? Ele devia estar com o terno mais caro. Parece que a mulher que vende a carajeta de luto. Hoje não tem alegria, eu acho. Tô que fazer uma risada que eu tô descartes rezando aqui. Ô, Vinheteiro. Eu achei que você tinha viajado no carnaval. Você não é um grande fã de carnaval, não. Era pra você que tá assistindo agora e não é carnaval. A gente gravou no carnaval. É óbvio. Carnaval é muito encarnido, né? Principalmente essa região aqui, né? Ela tá bem sujinha. Mas por que você não gosta de gravar por causa da música, não? É, música é desagradável. Tudo é desagradável, né? Ah, tem, tem xampolas que você sempre tá aí, né? Tem, mas as xampolinhas hoje em dia parece que não tem mais xampolas. Todas parece que você tem, vem com um presentinho. Uma beluguinha? É difícil identificar. Uma beluguinha? Uma donzela verdadeira. A gente tem que pedir o RG. Já aconteceu você aí de um dia estar xavocando uma donzela e descobrir que era um bom rapaz? Muitas vezes. É, você tá brincando? Muitas vezes. Você tá se acontando hoje, porra. Todas as minhas que me dão atenção sempre são rapazes. Ok, internet? É internet? Principalmente. Será que é o sonho delas que sempre é visto? Pode ser isso. Ô, vinheteiro, eu não quero o seu beijo, eu quero uma aula. É aula grátis. É aula grátis. Eu já me vesti de mulher pra conseguir aula de piano. Pra chavecar o vinheteiro? É? Mas você perdeu a chance de pegar o iguinho aí. Não, mas não foi o vinheteiro. Ah, não foi não? Foi o maestro Carlos Martins. Aquele? É, o da mãozinha. Do filme Todo Mundo em Pânico. Mas erros. É. Aí ele falou, sai, travestim. Travestim, né? Porque o travesti jovem, o travestim. Vocês dois trabalharam aí, o vinheteiro ainda está no pânico, você trabalhou no pânico na Band. Eu trabalhei, aí pegaram meu crachá e quebraram. Eu ainda trabalho lá, mas não consigo entrar. Você não consegue entrar. Ô, Igor, o que foi de bom aí você ter trabalhado no pânico aí? Ah, uma vez deram uma cesta pra nós. Até os frangos, pô. É, com os frangos. Tem os frangão lá, né? É, veio aquela sobremesa pronta. Uma torta holandesa. Toda vez que fala torta holandesa, eu acho que é uma pessoa que nasceu na Holanda e tem deficiência. É piadinha, é tipo a sua. Boa, boa, boa. Desculpa atrapalhar aí, mas a cesta da jovem, pô, achei bem fraca. É mesmo? É, uns frangos vagabundos. Mas que tipo de frango você quer, pô? Me falaram que a da Bandeirantes era muito melhor. Nossa, vinha três frangos. Vinha com bolachas importadas. Era boa. Mas que tipo de frango? Aquelas bolachas da lata. É isso, bolachas da lata. A manteigada, pô. A manteigada, pô. Pra depois você põe envelope dele. Pra guardar. Mas que tipo de frango você queria? Que frango vagabundo? Frango é frango, pô. Não, eu queria um pato defumado, alguma coisa assim, né? Pato é difícil, né, achar. Aqui é difícil achar. Já comeu pato? Não, não. Só o ganso mesmo. Mas não tô falando no sentido bíblico. Cadê o cearense? Cearense, já comeu pato já ou prefere um burro? É o quê? É o Cid da Era do Gelo, você viu? Carne de caixa. Lá no Ceará, se o cara não tem a voz do Moção, tem a voz do Cid. Porque lá começou o degelo, né? Começou o quê? O degelo. O degelo. Da Era do Gelo. A pangeia, você não estudou? Você não bate palma, não. Meu, você caiu no Enem, meu. E é bom estar lá na Jovem Pan, tirando a cesta que você já falou que é uma bosta? Ah, é divertido, sim. O que é que te trouxe aí para a sua vida profissional aí? Estar lá no pânico lá? Acho que nada, né? Mas é divertido ir lá falar umas grosenas, né? É o quê? Ah, cala a boca. Olha quem está ali. Falou que você está namorando. O Sammy e a queridona ali, a manteiga? É, a manteiga. Ah, a Marina está aí. Acende a luz aí. Acende a luz aí. Eu reconheci a voz, né? Oi, Marina. Olha lá. Dá para... A Marina e o Sammy estão aí. Não dá. Pagaram, entraram pagando? Não, foi cortesia essas porras. Puta, você... São dois milionários. São um cara milionário e ainda pede VIP, né? Então, você está namorando já, ô Venteiro? Você está apaixonado? Eu não estou namorando? Você não está namorando, não? Eu não... Olha uma fofoqueira do caralho aí, hein? A nova mama brusqueta. Olha a Marina, porra. Eu não entendi porque ela quer aparecer. Por que você não vem aqui para o palco fazer o show? Quer sentar aqui? Tem um microfone aqui. Quer sentar aqui? Tem mais um. Vem, Marina. Senta aqui. Ô, fofoqueira. Divulga a agência de viagens. Ô, Fabíola Raipers. Falou na... Mas está pegando a professora Helena aí, porra? Vidas Maldiva, quem quiser passar o carnaval. É caro pra caralho essa porra. Mas ela falou que tem preço em camarada. Ah, preço em camarada? Você vai de barco com os chineses. Parece que é coisa boa. É baratinho? É, é. É por isso que é barato. Eles dão kit-ket. É o kit-ket e o espirro. É verdade. Aí, ai, está sangrando meu ouvido. Ah, sabe por quê, né? Olha aí. Bate palma aí, porra. Ai, ai, ai. Ô, Venteiro. Ai, está tarde. Quero ir embora, amor. Presidente, presidente. Está noite já. Espera aí. Você... Eu sou da noite, é. Você é um cara noturno. Sou da madrunga. Você também é um cara noturno, Venteiro? Ou você prefere viver mais de dia ou você é da madrugada? Ah, eu tento dormir, mas tem umas crianças que moram em cima de mim lá, elas não param de fazer barulho. Então, eu estou sempre acordado. Por que você não mete aquelas fantasias de darte verde que você tem e dá um susto nessa filada puta? É só brincadeira sadia, não é agressão a criança, não. Já tentou, não? É, mas hoje em dia tudo tem mimimi, né? A gente não pode falar nada que a turma reclama. Você é alvo do politicamente correto, né? Sou o quê? Alvo do politicamente correto. Sou, sou. Eu não sei por quê. Eu não faço nada de errado. E fala de você ainda, né, meu amigo? Tem de palga nenhuma. Mas que porra é essa? Você veio aqui? Você é petista? É? Você é petista, né, cozão? Eu sou do prão, não. Cadê o do babu, não? É. Meu nome é Neia. Você tem problema também com o politicamente correto por causa das piadas? Eu tenho. Você tem umas piadas do tipo, ah, dos cadeirantes. Sim. Qual que é a mesma piada que eu já esqueci? O que é o que é, tem 50 pernas, mas não se mexe. É o quê? É o quê? 25 cadeirantes. O pessoal te encheu o saco? 25 o quê? Cadeirantes. Cadeirantes. 25 cadeirantes. E os caras não te criticam, por favor? Não, o pessoal gosta. E os cadeirantes vêm falar assim, obrigado. Eu não posso falar nada. É. Tem uma boa agora que eu inventei. Ah, você tem uma nova, hein? Por que que a menina caiu do balanço? Por quê? Porque o pedófilo tinha labirintite. Ô, veteiro. O que que você acha? Conta lá na escola. O que que você acha dessas piadas aí? Eu não entendi essa daí. É por isso que não pega mulher. Ô, veteiro, porra. Caiu do balanço. É. Explica pra ele aí. Tem mais piada, se você quiser. Tem mais uma? Bicho monte. Quanta mais uma dessas pesadas aí? É, tem uma bem pesada. É, um homem tinha cabeça de pêssego. O quê? Peraí, eu quero entender. Tinha um homem que tinha uma cabeça de pêssego. A cabeça dele era um pêssego. É, peluda de pêssego. Aí, uma mulher encontrou ele na rua e falou... Ô, moço, eu queria falar com você. Ele falou... O que que foi? Ela falou... É, eu reparei que você tem uma cabeça de pêssego. Aí, ele falou... Foi bom você tocar nesse assunto. É que uma vez eu achou a lâmpada mágica. Esfreguei e saiu um gênio. Pois não. Aí, ele falou... O gênio saiu da lâmpada. Aí, ele falou... Ô, você tem três pedidos. Aí, ele falou... Eu quero uma mulher muito bonita. Pá, apareceu. Apareceu uma mulher bonita. Uma mulher bonita. Quero muito dinheiro. Pá, oito bilhões de dólares em nota de dois. Nesseu, irmão, o dinheiro. Em nota de dois. Em nota de dois. Nesseu, tá bom, tá bom. Aí, ele falou... Aí, o último pedido foi... É... Eu quero ter uma cabeça de pêssego. Que boa piada, é isso? Eu não entendi, de novo. Não, não. Não, peraí. A pessoa que pede pro gênio ter uma cabeça de pêssego, você não acha engraçado? Ele pediu isso pro gênio, meu. É que desgraçado. Você, enquanto você cai na rua, eu falo... Você, hein? Você tem isso? Ah, tanta coisa pra você pedir, meu. Uma iogurteira da pinteira. Vai pedir essa cabeça de pêssego? Não, não. Se você tivesse três desejos aí, no gênio, o que você pediria? Se aparecesse a porra do gênio, tirando a cabeça de pêssego, o que você pediria? Ah, eu pedi pra ter mais inscrito no YouTube, né? Dar mais view. Eu pedi umas champolinhas também. E talvez uma cabeça de pêssego. Talvez. Todo mundo agora só vai pedir isso pro gênio. Quando encontrar. Por que cabeça de pêssego? É, pra estilo? Não sei, ele quis. É igual quem usa moicano. Puta, desejo louco. E você ia pedir o quê? Se você encontrasse o gênio? O que eu ia pedir? Três coisas. Eu ia pedir pro morgado emagrecer. Amém. E vai emagrecer mais, vai ficar fit, né? Bom, vá. Eu ia pedir... Ai, não tem muita coisa pra pedir. Sua vida é tranquila? É muito bom. Eu já adoro minha vida. Nossa, muito boa. Olha, queria ter duas. Ele falou que ele pedia a champonês. Você tá namorando agora? Tô, tá de meu namorado. Tá eu, seu namorado aí? Faz um barulho, baby. Chama ele de baby? Chama. Baby boy. É o baby boy? Baby do baby. Ele é calvo. Ele é calvo? É. Por que você não pede uma cabeça de pêssego pra ele? Pelo menos é macinha. Boa ideia. Bom, o vinheteiro, no tocante aí, ao coraçãozinho, tá parecendo um programa da RedeTV essa porra. Ah, o coraçãozinho, como tá? Ele é ruim. Ele não se apaixona. Coração de pedra. Ele é ruim. Eu queria saber nesse tocante aí, se você tem alguma dica pro vinheteiro conseguir a tal da champolinha dourada. Você tem que falar assim pra moça, você quer namorar comigo? Ela vai falar, talvez. E talvez é sim ou talvez é não? É, porque ela falou, vamos conhecer o vinheteiro, vamos passear. Aí você leva ela no Paris 6, burlesque. Não, mas a comida é horrorosa no Paris 6. Não, mas tem dança lá, mas mulher que dança cancã. Ela vai falar, nossa vinheteiro, obrigado, adorei o passeio. Você quer namorar comigo? Ela vai falar assim? Ela vai falar pra ele, você quer namorar? Ele fala, tá, quero. Aí vai ter namoro. Mas olha só, Igor. Foi assim que foi comigo. Foi com você? Foi. Olha só, peraí, peraí. Exclusividade aqui como... Quem pediu primeiro? Eu encontrei ele na rua. Tipo o mendigo. No Popatempo. Aí ele tava de costas, eu falei, ô, você quer namorar comigo? Ele falou assim, me paga um lanche. Aí eu falei, amo. Paris 6, burlesque. Não, não, é Habibs. Mas você falou do Paris 6, lembra? Porque ele anda chique, né? Ah, tá certo. Se ele for no Habibs, vão jogar esfirra nele. Aí você levou o... É. Aí ele falou, ai, que gostosa, esfirra, queijo. Eu quero namorar, você quer? Eu falei, tá bom. Aí apertamos uma mão. Aí foi assim que você começou a namorar o baby. É. Olha só, tá vendo, meu teto? Só que esse negócio de comer não dá certo, não. Porque o vinteiro tem uma história aí que ele foi levar uma garota pra comer um... Vendo isso aqui, eu quero fazer a campanha pra você, mãe, não fume crack durante a gravidez. Uma campanha do governo federal. Minha mãe tomou querulina na gravidez. Porque ela tinha bicho de porco na cabeça. Tinha o quê? Minha mãe comia carne crua de porco, assim, pra ver se tava com... Ciste cercosa. É, ela teve, minha mãe, ela ficava louca, batia... O médico falou, senhora já vai, senhora já era. Caramba. Aí eu não sei, eu acho que ela fumou tanto derby que o bicho morreu. O bicho morreu de câncer no pulmão. É, o bicho falou, iiiiih! Essa mulher pensa muita bobagem. Ó, conta a história aí do... Que você foi levar a menina e você pagou não sei quanto uma água e um doce e não aconteceu nada. Ah, gastou cem reais numa água igual. E no para e seis, pagou a conta e não pegou a champolinha, é melhor ela pagar a conta, né? Mas você faz questão de pagar ou depois você tá ligeiro? Não. Se emprestar a champolinha, a gente paga. Se não... Mas como que... Mas peraí, porra. Como que você chega pra mulher e fala assim, olha só, vamos jantar? Ela fala, vamos jantar. Tá ok? Aí chega lá, ela tá comendo, fala o negócio seguinte, eu quero saber se eu vou pagar a conta. Você vai liberar a champolinha? É isso que você faz, não? Sim, pergunta na hora. Eu falar não... A meia, a meia, vou ver o tweet. A meia não, eu vou pagar o que eu consumi. Se ela consumiu mais... As minas consomem um monte de porcaria, ela toma cafezinho, pede soda, aquelas sodas especiais. Limonada Suíça. Limonada Suíça, tudo muito caro, eu não bebo nada, eu bebo água da torneira. E aí você ficou com esse lance aí na cabeça aí do Mil Folhas. Põe um tweet aí do Vinheta. Você não combina com a moça e fala assim, olha, eu pago a mortadela e você compra o pão? A gente faz um pão de metro gostoso. É um... Pode ser um... É, é legal, meu. Pensa nisso, pensa nisso. Põe um tweet aí do Vinheta aí. Vamos lá, produção. Olha lá. Quer docinho de R$29,50? Se você é tão empoderado, apague o seu, sua parasita. É isso que você está acontecendo. É por isso que você não namora. É, é, é. Mas é um parasitismo, né? Se você faz um favor, você tem que receber um caldo de champola de graça, né? E volta, né? O que você acha disso, Igor? Legal, bonitinho, bichinho. Parasita, você assistiu o Parasita? Eu não assisti, não. Filme do Oscar, eu não assisti. É filme de comunista. Não, não é não. É uns japoneses. Não é coreano? Não, é, é a mesma coisa. Aí eles entram. Só para deixar claro que não fui eu que falei. Não, é diferente, é diferente. A minha cota já foi com o Cearense, já. Ah, não. Não, é diferente mesmo. Eu sei por causa que eu frequento a Galeria Pajé. E você vai também, você é um frequentador de karaokê também. De karaokê também. Eu estava agora no karaokê. Você falou sério? Verdade, estava. Aí eu falei, ah, tem que ir lá, porra. Aí, já apaiou a meia-noite. Aí, você vai na galeria, né? Você fala, desconto. Ele fala, não! Aí eu falo, coreano. Aí... Você está falando parasita. Pode tirar foto aí, pode tirar. Iniciar programa. Aí, é... Só quem lembra do Windows. Poucas pessoas mexem com computador hoje, né? Tudo no celular, né? Você está falando parasita. Falando do parasita. Aí, os neolandês lá... Pode tirar foto, porra. Os caras não me obedecem nesse caralho, porra. Ele fica se tocando lá atrás. Aí... Quer estar lá o Baby? É o Baby que está lá atrás? Não, é aquele moço que estava aqui. Ah, o bonitinho? É, que estava... É, eu tenho a mente falando aí, está ok? Roupa de ginástica para trabalhar. O parasita, o parasita. Aí, o parasita, os coreanos estão lá, bem pobres, passando fome. Aí, eles vão para a casa da mulher rica. Certo. Aí, eles invadem lá e matam o dono e acabou. Legal, né? Você assistiu, Mente? Seu filme é bom. É bom? É um filme maravilhoso, né? Esse resumo condiz com a realidade. Esse resumo foi um pouco raso. O filme é mais interessante. É interessante? É muito bom, meu. Tem um pêssego no filme. Olha, a cabeça de pêssego. Olha, o final... Esse filme, ele fala para a gente tomar cuidado... A moral da história é para tomar cuidado com as empregadas, né? Que a gente tem em casa. Essa é a lição do apreendido. Por quê, pô? Ah, porque você contata a empregada e começa a aprontar, a deitar na tua cama, a dar na tua cama. É perigoso. É perigoso? Perigoso. A gente está falando da champolinha. Eu perguntei para a empregada de casa se ela tinha um marido dela escondido lá. E o que ela respondeu? Ela não respondeu nada, não tenho empregada. Mas eu perguntei. A gente pode fazer essa piada de novo. Perguntei para a empregada de casa se ela tem um marido. Ela falou, é, seu pai. Ah, meu pai? Quer fazer a piada de novo? Eu não entendi a sua piada. Tá que pariu, viu? Eu só tenho retardado nessa mãe. Eu perguntei para a empregada de casa. Seu marido está escondido? Falei, tá, cadê? É o seu pai. Ah, tá. É a empregada de sua casa. Ah, vai tomar no cu. Vai ficar mais comercial. Não, não se faz, morgado. Vai ficar bem natural. Morgado é seu cu, viado. Ah, desculpa, presidente. Ô, baby, porra, baby. Tem que dar o jeito nesse menino aí, porra. Presidente Tancredo Neves. Eu estou parecendo o professor Vila um pouco, né? É, o professor Vila. Sabe o Vila? Claro, claro, candidato. Claro. Esse presidente totalmente despreparado. Claro. Mas eu queria fazer um teste aqui. Eu queria chamar alguém da plateia, uma champola, e ver como que é o seu aprocho. E o Igor vai comentar aqui. Pode ser ou não? Pode ser, Venter? Melhor não, hein? Melhor não. É porque a professora Helena está aí? Não, não, não. Quer que eu chamo a professora Helena? Não chama ninguém. Você está com vergonha? Não. Você está rindo? Está vermelho. Ai, o ambienteiro ficou roxo. Cadê a professora Helena aí? Você que vai ler? Vou te chamar. Professora Helena? Está morrendo com ele. Está amigada? Nossa. Cadê a professora Helena? Chama a Marina. Eu quero a Marina aqui. Vem cá. Vou treinar com você, Marina. Não, não. Você está amigado com a professora Helena? O que é amigado? Não se faz de trouxa, não. Quando você mora junto, mas não casa. Não, não, não. Você sabe que amigada não toma hóstia. E nem homem amigado. Não toma hóstia? É, na igreja. Ah, é? É. Você sabia? Uma vez minha tia estava na fila da hóstia. Você está amigando? Aí ela falou, amigada. Tomar hóstia de mulher amigada? Deus me livre. Eu queria ver outro tweet aí do Vietteiro. Põe outro tweet aí que... O Vietteiro tem um negócio com o meu folha lá. 4 milhões, Vietteiro, de seguidores? Gente, palma para o Vietteiro. 4 milhões, ó. Eu vou assim, ó. 4 milhões de inscritos. Nenhuma champola para me acariciar nesse dia. Eu estou feliz. Alguém quer mil folhas? Qual que é o interesse do mil folhas aí? Você acha que a mulher se interessa com mil folhas? Não, na verdade tem um contexto aí. Eu ofereci isso aí porque foi na mesma época daquele... Do lance do mil folhas. Do tweet do mil folhas. Por isso que eu coloquei isso aí. Mas você acha que você está associado agora? Você fala mil folhas, a mulher só fala... Ih, tem o que dar. Mais ou menos. Ah, pelo menos virou uma marca para você aí. Ou mais... É. Mil folhas? Mil folhas. Mil folhas. Mil folhas? É doce caro. Ah, é um que é uma camada de massa podre? Mil, mil, mil camadas. Ah, mil camadas. Ah, duvido que eles põem mil. Eles põem... Eu não tenho mil. Oitenta e falam, tá bom, vamos lá. É mil folhas, até parem. Não tem porra nenhuma. Conversa afiada aí para enganar rico. É verdade. Pode tirar, pode tirar o tweet. Você está com... Já passou essa marca aí de quatro milhões? Quanto você está hoje? Cinco. Cinco e qualquer coisa, eu não sei. Só aqui, ó. É, no piano. Ele é pianista. Só dedilhando, né? Só... Para você ver um dedo tão bom aí. É verdade que o pianista usa dois lados do cérebro? Um lado para tocar aqui e outro lado para tocar aqui. Isso aí é usar a mão. Uma mão e outra mão. Cérebro, um lado e o outro, não tem nada a ver. Não, mas me falaram que metade do cérebro vai para um lado... Dizem que cada mão que você usa é um lado do cérebro, né? Isso aqui é invertido. Então todo mundo usa. Aqui, ó. Estou usando um lado, estou usando o outro. Não, mas é só para piano que destrava essa fase do cérebro. Você está usando, isso aí é versão beta. Isso aqui é beta. Pianou, liberou. Liberou. Aí pode fazer compra no aplicativo, várias coisas. Mas... Olha só. Isso fica na versão beta. Eu quero brincar com você. Eu tenho um podcast, viu, presidente? Está legal. Eu quero... Estou brincando. Cadê a Sadia aí, Guilherme? Você está fazendo um podcast? Então se rendeu um podcast aí. É, por favor, pessoal. Olá, podcast, o aplicativo... Como é? Fala de novo. Olá, podcast. Olá. Não, o aplicativo chama Olá, podcast. Está abaixando o App Store. E chama Drive Bambolê. É o nome do podcast? É Drive Bambolê. A gente fala de cinema e de carro. Drive Bambolê. É. Tem um episódio só sobre Fiat Mareia. Adorou. Como fazer bolo com o Fiat Mareia. E quantas edições? Bolo de caneca. Quantas edições já tem? Já tem umas 11 edições. Começamos agora, tá? Começando. É semanal? É semanal. Então acessem lá, pessoal. Olá, podcast. Olá, podcast. Boa, baixa aí. Tem para pobre também? Você falou que vai baixar meu S. Tem para Android. Tem para Android também? Tem, tem. Fala para os pobres aí. É, você vê? Da hora, bom vindo. Eu vou fazer um jogo aqui com vocês, que é o seguinte. Pega essa... É uma lousinha, tipo o do Gugu. Ah, uma lousa. Segura aí. Passa aí. Sabe que eu tenho direito a herança do Gugu, né? Você comeu o Gugu também, porra? Não, não. É brincadeira sadia aí, meu família. É só a suposição aqui. Para fazer humorismo. Não. Se não, eu tomo no cu. Eu não quero ter um milhão, porra. É que eu tinha aquele cavalinho dele lá. Ah, você tinha o cavalinho? É, né? Quem tem coisa do Gugu... Também tem direito. Eu tenho o Marcelo Augusto em casa, porra. Então, fechou. Passa para o vinteiro aí, ó. Vinteiro. O negócio é o seguinte. É um joguinho que eu tenho feito aqui, ok? Que chama O Que Você Prefere. Não sei se é o nome do jogo, mas eu inventei. Que eu vou falar duas coisas. O que você prefere. Onde que apaga? Aqui mesmo. Onde você escreve, você apaga. Aqui, ó. Ah, com o dedo? É. Vai chutar meu dedo. Limpar a camiseta. Deus me livre, camiseta bonita. Olha, vocês viram minha camiseta? O senhor é só camiseta? É permuta? Não, ó. Ah, do Indiana Jones aí, ó. Tá venda aonde essa porra aí? Tá venda na loja. L-O-L-J-A. L-O-L-J-A. L... Parece que é biada, mas não é o nome. É loja. Tá venda na loja, tá? É loja. Loja. L-O-L. Vai tá aqui, vai tá aqui. Vai tá aí, né? Vai tá aqui. Eu não quero que esse povo compre. É só da internet. Isso, muito bom. Aí o negócio é o seguinte. Eu vou perguntar pra vocês. Eu quero ver... Porque são duas mentes doentinhas. Concorda comigo aí ou não? Sim. Ok. É, sem sambão da cabeça. É, pagar pra viver essa bosta aqui. Vira assim porque ele não pode ver a sua resposta. Ah, tá bom. Você vai tentar adivinhar o que ele prefere e ele vai tentar adivinhar o que você prefere. Dois retardados aqui tentando entrar na mente do outro. Então vamos lá. Eu vou começar levinho, bem fácil. Você podia desenhar um desenhão pra escrever. O que você quer desenhar? Um arco-íro? Não, não sei. Eu não entendi. É A ou B. Um ou dois. Tanto faz, porra. Ah, você arruma pra nós esse papel aí. Ah, você... Eu não vou estudar minha vida. Agora ele já se travestiu e tá indo pra Augusto trabalhar. Essa tinta aqui... É o mesmo menino. É o mesmo menino que entrou. Ele se travestiu rapidinho aqui. Brincadeira sadia aí, viu? Pô, tem o remascense e essa folha de papel vagabunda aqui. Podia ser mais... Mas isso aí não é pra comer, não é mil folhas. Mais fofinho, né? São quatro folhas só. Tá bom. Vai limpar a bunda, porra? Você fica ouvindo o Renascença. Eu acho que eu vou ser barrado lá em cima. Por quê? Ah, porque é muito chique aqui. Aqui é chique, né? Tem banhinho. O negócio é o seguinte... Cada andar tem um banhinho. Você entendeu a porra do jogo? Entendi, entendi. Você entendeu ou eu quero explicar de novo? Eu entendi. Cabeça de pêssego. É A ou B. É A ou B. É uma letra. É A ou B. É A ou B. Eu vou perguntar A ou B. Não o que você pensa. Sim. É o que ele pensa, porra. Não, mas só tem 50% de chance de eu acertar o que ele vai fazer no chute? É isso. É ruim esse teste, hein? É. Foda-se. Tem que ter mais alternativas. É só A ou B. Não é tão difícil. Porra, o cara toca piano. Não sabe escolher A ou B, porra. É só, é simples, porra. Mas é um jogo de azar, né? Eu só estou duvidando da metodologia do jogo aí. Só isso. É igual até esse. É erro afeto. Não tem 33%. O Sami Dana está aqui também? O Sami. É um retardado, porra. É sim ou não? É acertou? Acertou. Não acertou? Não acertou. Acertei, mas não tem. O Sami, você faz imposto de renda também? Está chegando a época, né? O cara é respeitado aí da economia. Ele não é contador, porra. Você quer a mesma coisa? Está achando que o cara é... Que mesma coisa, porra? Você ia fazer a declaração da minha MEI? Eu não faz não, porra. Vamos fazer o jogo aí. Vamos para a porra do jogo aí. Vamos lá. O que um pensa que o outro vai escolher? O que você prefere? Ser rico, A ou B, ser famoso? O que você acha que ele vai escolher? O que ele prefere? O que ele prefere? Puta que pariu. Os dois retardados mesmo. Mas se ele roubar e colocar outra coisa para me enganar... Por isso que vai escrever, não é? Hã? Por isso que vai escrever, porra. Vai estar tudo registrado. Antes de você mostrar, ele vai falar. Escreve A ou B. E a minha resposta? Vai escrever... Ele vai por aqui. Mas então eu tenho que colocar duas respostas. A dele e a minha. Porra. Eu não entendi. Você tem que colocar A ou B. Espera só um pouquinho. Você tem que colocar A ou B. Eu vou explicar. A minha ou... Espera só. Espera só. Eu quero. Só um minutinho. Calma. Não. O que eu quero... Espera só um minutinho. É o seguinte. E presta aqui. Está igual o seu governo. Uma bagunça. É. E presta aqui. Vou fazer, mas porra nenhuma. Vai tomar no cu. Dá aqui essa merda. Ah, essa caneta aqui eu vou levar para mim. Vai tomar no cu. Fazer porra nenhuma mais não. Fiquei perdido. Olha, tinha pergunta boa aqui, mas o cara é retardado, porra. Não, a questão... A questão estava mal formulada. Se fosse o Enem, iam queimar essa questão. Vou fazer outro jogo aqui. Calma, presidente. Vou fazer um jogo que envolve figuras. Não preciso escrever. Figuras geométricas? Não, não. Figuras. Figuras de linguagem. Ah, vai ter figuras. Já que você é um músico, ok? Um músico respeitado. Você teve a Abu Dhabi esses dias aí tocando, né? Tive. Como foi essa experiência de ir lá, tocar para o Sheik lá? Incrível. Eu não entendi. Pegou no Falcão do Sheik? Você pegou no Falcão do Sheik? Falcão do Sheik? Não, não lembro. É gordo. É gordo o que está falando. Ele não tinha uma pomba lá, um negócio? Ah, eles gostam de pombas lá. Eles gostam de animais. Eles criam muito. Então, se o Sheik vir na Praça da Sé, ele vai ficar louquinho, pô. Fica. Aqueles homens sentados lá, é tudo Sheik. É tudo Sheik? Achavam que era mendigo, pô. Não, não. Era Sheik que falou assim, ah, aqui é muito bom, vou ficar. Por causa das pombas. É. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer de música. Eu vou colocar aqui pessoas do cenário musical. E gostou, né? Desgraça. O cenário musical. Tá bom. Pessoas que mexem com música. A ou B. Não, não tem A ou B. Não começa, senão o vinteiro vai... Você sabe o que vai acontecer. Tá bom, vai dar problema, né? Vai dar problema. E aí eu queria que vocês falassem sobre essa pessoa. Põe a primeira aí. Põe a primeira aí. Vamos ver. Pessoa número... Poblo Vittar, o que você acha aí? Grande cantora brasileira. Você que é do público aí. Eu gosto dessa. Você não gosta? Eu gosto de porra nenhuma. Poblo Vittar. É o boneco Josias cantando, porra. Ela imita o boneco. Você gosta da Pabllo? Hoje eu não sei se fala o Pabllo ou a Pabllo. É X que fala. É X? É X Pabllo. Não é sanduíche, porra. Não é Ox. É o Pabllo ou a Pabllo. Fala X. É X Pabllo. Ah, me dá um X Pabllo aí. O que que é? É carne ou é frango? Não, é calabresa. É X. É X Pabllo, porra. É Ili, 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 Ili. Agora não é mais Ili, Ili, Ili. Mas isso é putaria aí desse povo aí, não é? É da esquerda. Essa coisa é da esquerda aí. Ah, eu não sei. Eu vi isso aí no banheiro. Tava escrito. Você gosta do Pabllo Vittar? Musicalmente falando, você como grande músico. Então, eu, sinceramente, eu acho que eu nunca ouvi. Eu não sei como é que é as músicas dele. Seu amor me pegou. Como é que é, presidente? Seu amor me pegou. Se toca no intervalo da Jovem Pan, eu talvez já tenha ouvido, mas não identifiquei que era dele. Não espero o carnaval pra ser vadia. Sou todo dia. Não conheço. Aquele intervalo da Jovem Pan, você toca uma música. Ela... Não, 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 não. Carinho. Troca essa música. O que é essa porra aí? É o Alok, porra. Ah, manda ele tomar banho. Vem cá. É o cara que parece com esse aqui. Entra aí, entra aí. Entra aí, porra. Vai rápido que a gente tem pressa, porra. Eu sei, porra. Não, parece? Põe aí na tela aí, o editor. O zorro da malhação. O Zeba, o Zeba. O Ziba. Pronto, não funcionou a piada. Não funcionou, obrigado. Próximo, porra próxima. Aí, ó. A Carla Pérez. Eu gosto da Carla Pérez. Se eu gostar, olha lá. Ó, a música é Digo Não, Participação Especial, Buchecha. Buchecha. O que você acha, vinteiro? Carla Pérez cantando. Eu gosto da Carla Pérez. Você lembra do Fantasia? Eu acho que ela não cantava. Até o CD aí, porra. Ela só dançava. Mas ela começou a cantar depois. Até filme ela fez. A princesinha do... Como que é? O filme dela? É, Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Ah, ela tem shampoo lá, né? Então é bom. É bom. Melhor que o... De boné. Ah, legal. Você chegou a ouvir a época que ela cantou, Igor? Eu ouvi. E o que você acha? Bom? Bom, bom. Então põe outra aí. Põe outra aí. Põe outra. Põe outra pessoa? Outra pessoa. Mas não é eu que estou no comando. Você tem que falar para... Põe outra pessoa aí, ó. Pode pôr outra pessoa? Antes de falar dessa pessoa, cuidado com o que você vai falar. Eu não sei quem é. MC Melody. Cuidado que é menor. Eu estou preservando a sua liberdade. Eu não conheço o trabalho. Eu gosto mais da Débora de Falsetti, que é amiga dela. Ela canta em falsete, pô. Por que você não coloca um Chopin aí? Porque ninguém gosta dessa bosta. Lógico que gosta. O pessoal gosta de cerveja. O pessoal é. Põe a música. É a praça nossa. É isso aí, Percite. Atrapalhadas e borrachadas. Bom, então tira ela. Vamos pôr alguém mais erudito aí. Põe o próximo erudito aí. Rogério Scalab. Isso é muito bom. Eu gosto. Grande música. O pessoal gosta dele. Eu fui no show dele. O pessoal gosta dele. Fui, eu falei assim, Scalab. Nossa, isso é muito legal. Ele ficou assim. Gosta essa carinha. É. Você gosta mesmo? Ele tem aquela música. Cadê meu pau? Eu gosto. É uma grande canção. Câncer no cu, câncer no cu. Eu gosto daquela assim. Toda vez que... O meu pôr fica duro. Não é mulher pelada. Meu pai me explica. Por que é que às vezes, quando eu fico calado, sem fazer nada, o meu pôr fica duro. Não é mulher pelada. Não é bexiga cheia. Não é mulher pelada. É assim, de repente. O meu pôr fica duro. O meu pôr fica duro. O meu pôr fica duro. Essa é boa. É meia hora disso. É só isso, a música. E repete umas 50 vezes. É. Põe outra aí. O pessoal gosta de coisa erudita aí. Belo. Belo. E aí? E aí? O Belo. O Belo. Antes da Graciane, esse aí. Esse antes da Graciane. Porque depois da Graciane ficou forte. Ficou forte? Até o cachorro dele ficou forte. É lógico. Porque... Pôr, pra pegar, pra transar com essa mulher... Você tá fazendo ali... É Pilates, essa porra. Será que eu chamo isso aí? Ah, não. Pilates é comigo, né? Que é a bola. Tá fazendo supino. Levanta a mulher aqui. É só no supino. Só no supino. Mas musicalmente falando. Gosto. Você gosta? Canta uma música do Belo aí. Eu sei uma música dela lá. Hoje é festa lá no meu apê. Não era boa? É isso aí. Essa é boa. Ele que compôs isso aí. Esse é o latino. É dele. Ah, não é dele? Não. Ah, então não. O dele aqui é... Mel, sua boca... Até a imitação. Mel, sua boca tem o mel. E o meu nosso abonão... Será que o Belo, na verdade, é o presidente Bolsonaro? De peruca? De peruca. É verdade. Você tirou isso mesmo. Cadê essa dívida? Lógico que não. Ia ser engraçado, né? Você é a mesma pessoa. Os dentes dele é torto, não é não? Põe outro aí. Põe outro aí. Põe outro aí, pô. Um abraço, Belo. Olha, Céline Dion. Olha, tá vendo? Uma bela bicha sabe quem é. É. Porque o vinteiro olhou assim e falou assim... É que ele não reconheceu, mas ele conhece. Isso é Céline Dion. É a Céline Dion. Cássia, sim. Não, não. Você viu o que ele falou? Que ela tá caçada. Isso é a Céline... Isso não, porra. Não é isso. É essa. É aquilo. Não, mas não é. Não é a Céline Dion. Céline Dion. É a Céline Dion. Tá com quantos anos? 70 aí? Ah, não sei, porra. Eu não sou o escrivão da... Não registrei ela, caralho, pra eu saber. Por que pro Sam, ele mexe com o documento. Ô, Sam. Você que é bom de número aí? Quantos anos tá a Céline Dion? Tá meio destruindo ela aí, né? A velha aí, ó. Você gosta de Céline Dion? Ah, ela tem canções muito belas, né? Canta bem. Ela canta. A do Titanic, né? É do Titanic. É do Titanic. Acertou essa. Boa, boa. Hã? Acertou essa. É, finalmente. Afinalmente acertou alguma bosta aqui. Você é fã, Céline Dion? Sou, nossa. Eu não conheço... Eu tô falando que eu não conheço. Eu não conheço mesmo o trampo dos caras. Por isso que eu não sou a pessoa correta pra dizer se é bom ou não. Mas você gosta de Céline Dion, você sabe que é. Eu acertei. É, o Titanic. Põe outro aí, vamos ver o que tem pra falar dos outros aí. Não acabou. É verdade que a música do Geyser e do Beethoven? Sim, sim. É pra piano. É uma bagatele. Ah, o que ele fez ele tava louco, né? Ele não tava bom. O pessoal falou, nossa, o que é isso esse funk? Pessoal da época, né? Bagatele é quando a música é baratinha. Quando ele fazia, ele pegava, sentou lá e falou assim, deixa eu escrever qualquer coisa. Deixa eu escrever qualquer bosta. É daí que vem o bagatela de... Ah, tá uma bagatela. Será que vem etimologicamente falando? Não sei, não sei. Não sabe bosta nenhuma também. Não sei. Bagatele é isso. Quando o cara senta, diz pretencioso, vai fazer uma bostinha lá e sai uma música bacana. Não, é o nome da série, é Bagatele, que ele tem lá, algumas bagatele. Ah. É isso, cara. Tá vendo? Ninguém se interessa. Por isso que eu não pus um cara aqui. Você que tá perguntando aí pra mim. Não, tem quatro. Não, tem quatro. Tem quatro milhões de pessoas que interessam. Eu tentei fazer o assunto ser interessante. Quatro milhões de pessoas que escutam. É coisa clássica. É tudo fake, porra. Ah, né? É robozinho, fica lá. Não, é gente triste mesmo. Pessoal sem amigos. O Vienteiro tem essa teoria que tem muito famoso aí, que tem seguidor falso. Comprado, falso. A Marina, por exemplo. Nossa! Eu nunca vi tanto seguidor falso na minha vida. Que isso, Marina? Olha como é que é grosseiro. Tudo. Compra até comentário. Ela fala, olha, o público indiano me adora. O pessoal da Índia. Olha aqui, esses tailandeses queridos. Não é comprado. Vocês são do Peru mesmo, hein? Ô, Vienteiro, pra quem não te conhece... Quem não conhece o trabalho do Vienteiro, o canal do Vienteiro aqui, levanta a mão. Quem não conhece? Três pessoas, ó. Pouca gente. Muita gente conhece você, Vienteiro. Mas fala aí o seu canal pra turma aí. O pessoal te siga aí. O canal é... Lord Music Academy é o nome do meu canal. Não, sigam lá. O canal do Vienteiro não precisa de mais ninguém. Olha que arrombado. Eu preciso de gente no Lord Music Academy. Quanto você tem nesse aí? Tá com 350 mil. Tá bom, eu preciso mais. Preciso mais. Preciso mais. Quanto você ganha por mês lá? Fala aí pra lá. Você nunca falou. Ganho mais ou menos... É... Uns 2.500 dólares o canal inteiro gera. Desse aí? Não, de todos. Todos juntos. Dei fudendo aqui, ó. É isso, Samy? O Vienteiro só tem dois amigos. Eu e o meu. Vai ser um só. Desliga ele, especial. Vocês não vão saber nunca. Não adianta entrar no Social Blade que não vai saber. 25 mil dólares, pô. Ah, que isso. Quem me dá isso? Não, mas ele não dá isso. Se fosse... Estava na Globo. Como eu ligo isso se fosse isso? Por quê? Qual que é a ligação de... Sabia que eu estou na Globo? Você está na Globo? Eu faço o cachorro lá. Por isso você está com essa pose de campeão. Isso mesmo. E o pessoal quiser acompanhar suas redes sociais, onde que é, Guilho? Globoplay. Fala aí, Maturna. É, porra. Está mentindo para a porra, hein? É... Arroba igualzismo. Senta lá. Quando que sai o seu solo aí? 14 de março. Por favor, vai lá. Você que está assistindo agora, 14 de março. É temporada de quanto tempo? Um mês? Um mês. Dizem eles. Um mês. Se der pouca gente, eles falaram que nós íamos encerrar antes. Então, para não encerrar antes, você está assistindo aí? Partiu, 14 de março. Benignismo. Benignismo. No teatro Morumbi Shopping. Muito bom. Teatro top, meu. Tem cadeira. É o mesmo que você espera, senão é balada. E você está tocando em algum lugar, não? Tirando o seu canal? Só em casa. Fizemos um show bom, nós. Você lembra? Eu lembro. Nós fizemos um show maravilhoso. No clube Pinheiros. Nossa. Lotado. Casa lotada. Casa lotada. Lotado de velho. O melhor foi a mulher depois falando para o garçom. O garçom falou, a senhora gostou? Ela falou, não. Prefiro o piano. O piano barco não tem jazz. Ela não gostou nada. A gente podia terminar em alta. Terminou meio no clima bosta. Não, eu só quis com o pessoal aqui do clube. Tem umas velhas aí. Entendeu? Cadê as velhas? Levanta as mãos aí, as velhas aí. Não, mas tem... Levanta aí, Marina. A mão. Mas tem... Essa brincadeira assadinha aí, pô. Mas tem muito jovem que vai no clube. Tem muito jovem. Tem muito jovem. É. Olha, eu tenho só a agradecer. Obrigado pela presença de vocês também. Imagina, vai ter cachê? Não. Não, porque tem muito VIP aí. Você falou agora? Cadê a assadinha aí? Depois de uma hora nós aqui. É. Deu uma hora mesmo essa porra. Tem que encerrar. Nossa, que legal. Eu queria agradecer de verdade pela presença aí do Guarulhos. Ah, eu que agradeço. Dá pra ver no seu olhar. Muito obrigado. Brigadão. Ô, Veteiro, obrigado por ter vindo aí mais uma vez. Você é um cara muito querido. Não tem nenhuma gorjetinha, hein? Não é uma canequinha. Você é milionário, porra. Canel, canequinha. Você, meu amigo, quer comprar a caneca, entra lá no lojadomogado.com.br. O pessoal do teto que quiser comprar, está ali fora, passa o cartão. Vai querer tirar foto? Só que se comprar a caneca. Ah, e tá vendo também a caneta do fuzil aqui, ó. Ah, é o fuzil? É a canetinha do fuzil. Você escreve pra você estudar com segurança. Nessas escolas de hoje, né? Nessas escolas que o pessoal leva a arma, joga carteira na professora. É, professora joga também coisa na gente. Você já apanhei de professora, não? Já apanhei. Tá bom. E assim a gente termina. O programa tá ok. Você, meu amigo, você que tá assistindo aí, indica pro pessoal, se inscreve no canal, compartilha, porque essa porra dá trabalho pra fazer, tá ok? E mais algum adendo fazer, não? Tinha um homem que tinha uma cabeça de peixe. Esse foi o tal queixão. Uma salva de tiros. Cláudio inteiro, Igor Guimarães. Tchau, pessoal. Agora, você, meu amigo, vai ficar com o stand-up desse grande cara aí. Uma salva de tiros pra João Batista. Eu falei, quer saber, ninguém vai me zoar nessa porra mais não. Vou emagrecer nessa porra. Vou emagrecer. Aí eu falei, a porra na raça, porra no suor, na batalha. Perdi 20 quilos. Perdi 20 quilos nessa porra. Eu falei, quer saber, ninguém vai me zoar mais não. Você é um cara estiloso também, mano. Tirei o moicano. Eu falei, vou começar a usar um chapéu. Porra, passei a usar um chapéu. Agora a galera me chama de zorro de tabuão da serra. Foda. Eu contei essa mesma piada na plateia. Um maluco levantou e falou, vixe, mano. Com essa voz de viado, você parece mesmo o Hugo Gloss. Hugo Gloss? Pô, eu fiz um show com o Thiago Ventura esses dias. Ele falou, caralho, é cuzão. Kung Lao tá fazendo stand-ups? Kung Lao? E por causa desse chapéu, uma galera vem conversar comigo depois do show, tá ligado? Uma moça chega em mim e fala assim, nossa, João. Por causa desse chapéu, você me lembra muito aquele comediante dos filmes antigos. O Charlie Chaplin. Falei, porra, que do caralho, velho. Pô, que legal. Você me achou engraçado igual a ele? Ela falou, não. É que eu prefiro você mudo. Se fuder. Falei, hum. Se o problema é o chapéu nessa porra, vou demagrecer, parar de me zoar. Falei, porra, vou tirar o chapéu nessa porra. É tão feio assim, vai se fuder. Vai tão maluco de vocês. Vai se fuder. Pô, tirei o chapéu também, mas ninguém vai me zoar nessa porra. Tava andando na Paulista assim. Tava andando na Paulista, daí o cara, tipo, daí o cara olhou pra mim e falou assim, ô, você não é aquele comediante que faz stand-up? Eu falei, pô, sou eu sim. Falei, você pode tirar uma foto comigo? Falei, porra, a fama chegou na minha parede. Pô, a fama chegou. A fama chegou. Falei, meu guerreiro, eu tiro quantas fotos você quiser com você. Tiro quantas fotos você quiser. Pô, peguei o celular dele, tal, tirei a foto, dei na mão dele. Ele catou, olhou pro celular assim, olhou pra mim. Olhou pro celular assim, olhou pra mim. Olhou pro celular, olhou pra mim e falou, porra, que da hora, hein? Ninguém vai acreditar que eu conheci o Matheus Ceará? Matheus Ceará? Não, vai se fuder, pro filho você é chamado de Google Gloss. Vai se fuder. Mas aí eu falo, ah, João, mas gordo você era muito mais engraçado. Você tinha uma veia cômica. Porra, eu fui lá e fiz ponte de safena, gente. Porque, pensa comigo, eu sou um comediante. Que era gordo, emagreceu e agora perdeu a graça? Já tem gente me chamando de Leandro Rassum agora. Olha isso. Sabe o que eu acho mais da hora? Toda vez que eu conto essa piada, vocês pensam a mesma coisa de porra, ele era engraçado mesmo, hein? Porra, perdeu a graça mesmo, hein? Eu sei, eu sei. O pessoal ia acusar, mas eu falei, porra, agora eu vou realizar meu sonho. Que é o sonho de todo gordo depois que emagrece. Que é o quê? Amarrar o cadar sem ter um ataque do coração? Isso também, isso também eu quis fazer. Aí eu falei, porra, agora eu vou conseguir ver meu pau sem precisar de um espelho. Porra, eu vou conseguir nessa porra. Peguei, olhei pra baixo, não consegui. Ó, a berriga diminuiu, mas o pau continuou pequeno, sim. Continuou pequeno. Pô, já que eu já tô falando de pau aqui... Aí, tipo, de verdade, já é muito louco, tá ligado? Tipo, eu saí com mulher. Porque ou você usa um chapéu ou você transa com mulher. Os dois não dá pra fazer. Os dois meio que não dá. E, mano, eu tava transando, tipo, há um tempo atrás eu tava transando com a menina. E eu tava dando o meu melhor. Juro que eu tava dando o meu melhor. E ela tava com um pensamento de, tipo, sabe? Eu olhei pra ela e tava com um pensamento de, porra, Eu tava, será que eu paguei a conta de luz hoje? Sabe, eu tava com um pensamento desse, porra. Eu tava dando uma raça. Tava dando uma raça. Aí eu descobri, gente, naquele momento, descobri naquele momento, que sexo comigo é igual colchão King Star. Porque enquanto eu me mexo, o outro não sente. Beleza, rio, tudo bem. Agora aplaude, achei meio cuzão. Aplaude, achei meio cuzão da parte de vocês. Beleza, só pra terminar a participação aqui e falar pra vocês uma história. Que eu beijei um travesti. Só que ela era uma burra, tá ligado? Eu não sabia. Ela era uma burra. Eu tava pegando ela aqui, tá ligado? Só que eu nem toquei. Coloquei a mão no ombro dela. Vi que ela tinha um ombro meio largo. Falei, ixi. Alguma coisa estranha aí. Desci um pouquinho mais. Vi que ela tinha um peitinho meio duro também. Pensei comigo, ombro largo. Peito duro? Será que eu tô pegando a Mulher Maravilha? Mas continuei. O beijo tava bom, era uma burra. Continuei. Coloquei a mão nas costas dela. Vi que ela tinha umas costas arriscadinhas. Um bíceps fortão. Pensei, porra, não é possível. Tô pegando uma mina que faz crossfit. Ah, não. E aí também o bagulho ficou louco também. Era uma burra. Coloquei ela aqui, ó. Mandei ela aqui. Eu arrocho a tanzana aqui. Porra, eu abalho aqui. E foi, tá dançando aqui. E gostoso aqui. E eu nem me tocando aqui, vai. E eu arrocho e desce nela. Arrocha nela aqui. E vai. Eita, porra. Vai que tá muito bom. E vai que você tá bom demais. Vai, caralho. Pô, eu cheguei no ouvidinho dela e falei. Nossa. Tô de pau duro. Ela chegou no ouvidinho e falou. Nossa. Eu também. Não. Hum. Não. Falei. Não. Essa mina além de fazer crossfit. Ela faz piada. Faz piadinhas. Ela falou. Não, bobo. É sério. Catou a minha mão. E colocou no pau dela. Eu pensei comigo assim. Pegar um travesti. Tudo bem. Mas agora pegar um travesti com um pau maior que o meu foi sacanagem. Isso aí foi sacanagem. Hum. E aí eu fui pra casa pra tentar entender também. E eu descobri que eu tinha mais coisas em comum que ela do que deveria. Como por exemplo. O nome dela também era João. Só que ela tinha o nome de guerra dela. O nome de guerra dela era a Jennifer. Adivinha só onde que eu descobri. Não tinha ainda. Tinha dado mexe já. Falei. Pô. E aí. Quem sabe a gente poderia se ver de novo. Quem sabe jogar um FIFA 2019. Eu Barcelona. Você Real Madrid. Ela falou assim. Eu posso ser sincero com você? Um papo de João pra João. É que eu gosto de homem. Você é um viadinho de chapéu. Caralho. Me senti mais excluído que um representante da Renaudet. Tem alguém aí? Não, né? Prefiro falar que beijo travesti, né? E a galera sempre... Toda vez que eu conto isso no show. A galera sempre me pergunta. Sempre depois do palco. A galera pergunta. Mas sério, João? Você beijou um travesti? Pô, gente. Beijei. Acontece. Aí vem sempre a segunda pergunta. Mas, João, e a vergonha? Eu falo. Pô, gente. Ela andou de mandada comigo. Então, acho que ela não tinha vergonha de mim, não, porra. Não sou um cara tão feio assim, vai. Era isso, galera. Muito obrigado. Boa noite. Falou. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.